E aí galera, tudo beleza? Essa aqui é especialmente pro meu irmãozinho, querido Quando a gente gravou o vídeo de Mortal Kombat, ele falou o seguinte Faz tempo que não aparece um negócio desse, né? Toma! Aí ó galera, essa é pra vocês A lacrata e clássica deu aquela abraçadinha na DC E não teremos Oswald Teremos Oswalda Que bagulho mais ridículo, cara E o pior, se você ver, cara, a cena, ela A caracterização é péssima Péssima, horrorosa, né? E sim, senhoras e senhores Depois de mais de 60 anos de história com o Pinguim Oswaldo, Oswald Agora teremos Oswalda Oswalda E vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje É Oswalda mesmo? Oswalda Que criatividade, né? Mas é um negócio fantástico, né? A galera não consegue nem dar um outro nome Então, isso aí é um clássico, né? Isso é um clássico Realmente eu falei isso no vídeo E aí me ouviram Me ouviram, né? Falou assim Não, então ele tá achando que acabou? Então toma, toma Tamo no Batman de novo Então, tudo bem Eu tô tão feliz com o Deadpool e o Wolverine Que eu vou ser bem sincero Que isso pra mim aí, né? Agora, a gente sabe que o Batman, o The Batman do Robert Pattinson Ele estreia em 2026, né? O parte 2 E já teve aquela lacradinha ali no The Batman Nos homens brancos, né? Isso, o capitalismo, né? A culpa é sempre do capitalismo É um negócio fantástico Na China não é Na China é difícil A culpa ser do capitalismo Mas alguns vão falar futuramente, né? Porque sempre entra em colapso Aí vai falar Não, porque a China utilizou muito do capitalismo Então não deu certo É sempre essa desculpinha Agora Não tem mais, galera Vocês já Vocês estão ligados, né? A linhagem já faz um tempinho Então É isso aí, né? Agora O objetivo O timing É ruim Timing é ruim Porque esse filme aqui Vai bater bilhão Ou talvez mais Mas eu tenho certeza Agora não vou Talvez dois Vamos lá? É um timing errado Pra você voltar, né? Ou volte dez casas No que deu errado Não faz o menor sentido Você fazer isso Mas Quem precisa de sentido Quando você tem a lacrate A lacrate é esvaziamento de sentido É, não tem absolutamente nenhum sentido Mas Vamos avaliar ali Os fãs Do Batman O que que eles vão fazer Alguns vão recusar de assistir Por conta de material ideológico Tem gente aí Que se recusa A ver dessa forma É tudo muito lindo Todas as intenções São muito boas É a representatividade É Aí todo mundo é contra a diversidade Quem aponta a lacrate Fala assim Não, isso aqui tem um Um apontamento ideológico Que político Tem uma questão política Não aguenta, né? Não aguenta ver personagem Sendo que a representatividade E a diversidade Eles não tem cinco anos de idade Esses dois termos Na semântica cultural Eles não tem dois Não tem cinco anos E o que que se falava antes Quando tinha Mulher protagonista Quando tinha negro protagonista Negra protagonista Né? Culturalmente Tanto nos filmes Quanto na Na música Quanto no esporte Não tinha essas palavrinhas Não tinha representatividade Nos anos 80 Nos anos 90 2000 Não existia Você tá fazendo um filme Do Will Smith Que legal Representatividade, hein? Não tinha Era o mérito O cara é um excelente ator E eu tô louco Eu sou um dos caras mais ansiosos Pra ver Eu sou a Lenda 2 E se tiver o Michael B. Jordan Melhor ainda Olha que dupla Ali é pra fazer Muita coisa com essa dupla Então não vem Não vem querer impor A cartilhazinha Porque ou, né? Ou é burro Ou é idiota Aí você decide Qual que você é Mas aqui na linhagem A gente tá ligado E eu tô triste Porque Vai ficar fora do livro, né? Vai ficar fora Mas assim Já que o André Vai ficar fora, né? Atual O que sair de agora Infelizmente A gente tem um presentinho Pra vocês Que já tá na editora Mas infelizmente Vai ficar pra segunda edição Mas André Pra complementar Em relação ao timing Eu vou te falar Uma outra coisa Nós teremos aí Dois pinguins Simultaneamente O da série Ah, verdade É verdade Que será homem Né? E teremos Osvalda Na série animada Olha que coisa incrível, hein? Elsie Words Da Lacrate Mas você sabe Que eu tô observando Essa movimentaçãozinha Da Lacrate Começa no quadrinho Alguns tentam pular Pular cerca ali, né? Pular a fase Lembra do Mortal Kombat Quando você vai subindo ali? Até o do Shao Kahn Acho que era o dois Como é que o um é assim também? Eu acho Então assim Tem tudo Toda Lacrate Tá estabelecida Na HQ Então a estratégia deles É fazer isso aí E pra quando alguém Falar Opa Lacrate Vai vir aquele lá Mas tá no quadrinho Só que o quadrinho É a partir de 2010 Né? A partir de 2010 Alguns 2015 20 Onde começou Toda essa onda A onda Lacrate Então Você vê que agora Tem aqui Já numa animação E algumas animações De quadrinhos Tanto Marvel e DC Já colocaram Alguns personagens Lacrate Nos desenhos Pode ser filme, né? Quadrinho filme Ali de animação E desenho Já tem Uns personagens Que foram introduzidos Nos quadrinhos Só que pra ir Pra filme Aí precisa alguém Bancar bem, hein? Bom Oficialmente aqui Porque a gente vê Essa movimentação Da Lacrate Inclusive, galera Dá uma olhada Assim A caracterização Ficou ridícula Porque assim É o pinguim Idêntico Com os trajes Só colocou Um traço Um pouquinho mais feminino Ficou muito feio Muito feia A caracterização Da Oswalda Tá? E assim Da mesma forma Como eu falei ali No Mortal Kombat Que eu queria o Sônio Eu queria o Shivo O Kitano Eu gostaria De um homem gato E o Arlequino O Arlequino Podia ter também, né? E um Ero venenoso É Não pode ter um Ero Eros venenoso? É O Eros Difícil alguém inventar um Eros, né? E aí é uma É uma questão, né? Que a gente pergunta Por que não tem o Inverso? Viu? Viu aqui? Eu tô gesticulando pra tentar ajudar Aí você pode responder Mas é pra salientar a diversidade Tudo bem Mas a diversidade Da onde? Da onde vem A substância O core O cerne Dessa diversidade Que você tá falando Quem é? Qual que é a onda? Qual que é o estudo? Qual que é a realização Que conclui Essa palavra Diversidade Uma lição de casa Pra vocês Temos mais informações Sobre Osvalda Mas primeiro, galera Se inscreva aqui no canal Dê seu like Ative seu sininho Deixe o seu comentário Sobre Osvalda Gostou de Osvalda? Só foi a gente mudar Pro cenário novo Que começou a lacrate Vamos assistir, então O primeiro episódio Da série animada Osvalda Vá na loja da linhagem Todas as camisas que usamos Estão disponíveis Na lojadalinhagem.com E temos as camisetas Personalizadas Com os nossos bordões Nossas frases E nossos logos Vai lá na Abalançamentos www.lojadalinhagem.com E agora uma dica Pra você Que precisa ser promovido Precisa passar Naquela entrevista De emprego Ou tá planejando Uma viagem internacional Porque pra tudo isso Você precisa do inglês E a gente vai apresentar Pra você O melhor curso de inglês Na internet O mais vendido E patrocinador oficial Aqui da linhagem geek Preste só atenção O método Bway Agora vem com Dois cursos Adicionais Inglês com música Além de se divertir Cantando grandes clássicos Você vai memorizar O vocabulário Frases e pronúncias De forma mais rápida E duradoura Através das letras Das músicas E tem também O sounds of english Que são técnicas Práticas e eficazes E você vai aprender A pronunciar Corretamente as letras E as combinações De sons do inglês Então você vai fazer o seguinte O link tá na descrição Você vai ter um grande desconto Da linhagem geek Que você sabe Você não pode deixar Pra depois Então comece a estudar inglês Não demore Já estamos no meio do ano Não vai deixar Pro ano que vem Porque aí você vai perder Um monte de oportunidade Não perca tempo E comece a estudar inglês No método Bway Vamos lá galera Vamos conversar Sobre quem fará A voz de pinguim fêmea Mais conhecida Como Oswalda Mini Driver Vai dublar A versão lacrate De pinguim Em Batman Cruzado Encapuzado A nova animação Do Prime Video A escalação Foi revelada Na San Diego Comic Con Junto da mudança Do gênero Do famoso vilão Do morcego A personagem Se chamará Oswalda Coppelbots E terá Embate com o Batman No primeiro episódio Da série Durante o painel Da série Driver Prometeu manter A essência Malvada Do pinguim Que papinho né Você tá mudando O gênero Vai manter A essência Tem que criar Um personagem novo Se você quer Manter a essência Do personagem Não muda Eu prometo Manter a essência Mas ele vai ser Mulher agora Oswalda Eu vou substituir O Gabriel Aqui na linhagem Geek Mas vou manter A essência dele Isso Pelo amor de Deus É uma boa desculpa Pro RH Estou te desligando Da empresa Mas eu quero Manter a sua essência A partir de amanhã Você não vem mais Mas a sua essência A gente vai manter A sua essência Só não ganhar salário Mas a gente vai manter É papinho né Não e assim galera Por favor né Oswalda E assim ó Outra coisa interessante Durante o painel Driver Disse Que Teve uma inspiração Curiosa Para a composição Do personagem Imagino que deve ser Muito curiosa Agora presta atenção Segundo o Mini Driver A inspiração dela Para ser Oswalda É a sogra dela Mentira É sério Nossa que Que esculacho hein meu Brincadeira né Que esculacho cara É sempre ali Em torno Você vê que a lacrate Além do self insert né Que eles precisam Se colocar na história Vem agora A vila do seu boneco Junto né Vem a família Pô meu Mas é uma falta De criatividade Quem vai sofrer isso É a série né Porque a galera Já tá doutrinada Com a questão da lacrate Porque o pessoal Não aguenta mais Então Meus pêsames aí Para os reais Para os grandes fãs Das animações do Batman Vai ter que pegar Vai ter que engolir A Oswalda aí É mas assim Fazendo uma análise Um pouquinho fria Né Capitão frio É o seguinte Se você vai fazer Um pinguim Com Toda a personalidade Com todos Os trejeitos Malvado Do jeito que ele é Mas sendo menina Sendo mulher Pode ser até que funcione Tá Sim Não deixa de ser lacrate Claro Mas pode funcionar É a mesma coisa Que você pegar É um personagem Você transportar Toda a personalidade Por exemplo Do André Tudo que ele é Mas numa mulher Né Todas as brincadeiras Todas as A forma de se comunicar Tal Mas uma mulher falando Vai ter uma desconexão No começo Mas Trazendo a inteligência A forma de se comportar A rabugice Vai ser igual Mas vai ser uma mulher Mas aí Qual vai ser a questão Será que o público Do nerdola Que é o verdadeiro nerd Vai comprar essa ideia Aqui na linhagem geek A gente já apontou Lacrate Mas é claro que No episódio Quando a gente assistir Se for bem interpretado Se funcionar Tirando a lacrate A gente vai falar Ó Tudo bem Foi ok Mas é lacrate É lógico Não tem a menor dúvida Bom Vamos ver né Claro Você tem a possibilidade É raríssimo Raríssimo Você tem a Porque a intenção Não é você melhorar a obra É isso que o pessoal Tem que entender A lacrate É o sequestro da obra Por uma panfletagem política Não é uma inspiração criativa De como você melhorar Pô eu vou mudar isso aqui Isso Mas é porque a minha ideia Da obra é essa Não É uma ideia política Então por isso que 99,9% das vezes Fica ruim Porque é muito genérico É só pra Esse apontamento É só pro pessoal do Twitter Colocar a manchete E falar Vencemos É só isso Pra isso que funciona Porque o verdadeiro fã Não gosta Quem gosta do Batman Não gosta Aí deixa de assistir Você perde bilheteria E você sabe tudo isso Todos os exemplos que tem Se você acompanha a linhagem Ou se você é novo Também na linhagem Pode pesquisar Uns filmes antigos aí Da fase Antigo né Fase 4 da Marvel Pesquise no nosso canal Que você vai ver Então a gente já tá Acostumado com isso Agora Uma inspiração é minha sogra Porra mexe Aí você foi muito Foi muito cínico né Lembrando que Lacrate Caminha de mãos dadas Com a falta de Respeito Com a obra original E a falta de criatividade Coloquem aí nos comentários Galera A opinião de vocês Que é sempre muito importante Lembrando sempre Que enquanto houver lacração Sempre haverá Linhagem Geek Obrigado a todos Que chegaram até aqui Deem um triple C Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau